Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a Tia Rose. Espero que estejam todos muito bem e firmes no propósito de ter um momento com Deus todos os dias para a leitura da Bíblia, que é a Palavra de Deus e oração. Bom, o tema da nossa aula de hoje é como folhagem. E quem lembra o livro que estamos estudando? Isso mesmo, o livro de provérbios, um livro que tem muitos ensinamentos valiosos para a nossa vida. Então, deixa de preguiça, vamos lá, pegue sua Bíblia e vamos memorizar o versículo que está lá no livro de provérbios, capítulo 10, versículo 9, que diz assim, A pessoa honesta anda em paz e segurança. Provérbios 10, 9. Vamos falar mais uma vez? A pessoa honesta anda em paz e segurança. Provérbios 10, 9. Então, continue aí, fiquem firmes para louvar e aprender um pouco mais a viver em honestidade. Beijo, crianças! E quem quiser sabedoria, peça ao Senhor. 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 Bom dia, criançada. Tudo bem? Que saudade de vocês. Quem está falando aqui é a Tia Rê. E eu estou, assim, com muitas saudades. Não vejo a hora da gente poder se ver ao vivo. Mas, como a aula está sendo em vídeo, como a gente pode fazer essa aula em vídeo, eu quero saber se realmente você está acordado. Então, vamos lá? Todo mundo de pé, bracinho lá para cima, bracinho lá para o lado. Agora, eu quero ver a mão nesse ombro, nesse outro ombro. Agora, aperta bastante. Que gostoso! Esse é o abraço da Tia Rê para vocês. E hoje, nós vamos aprender mais uma lição maravilhosa. E a Tia vai falar sobre um versículo que fica lá no livro de Provérbio. Ele é bem pequenininho, mas ele fala tanta coisa maravilhosa, mas tanta coisa. E ele fala assim, pessoas honestas têm paz e segurança. Que interessante, né? Pessoas honestas têm paz e segurança. Me deu branco, gente. O que será que são pessoas honestas? Quem será que pode me ajudar? Pessoas honestas. Ai, não lembro. Ah, pessoas honestas são pessoas desonestas. Ah, fiquei boiando. Pessoas honestas e pessoas desonestas. Ai, quem será que pode me ajudar? Lembrei. Pessoas honestas são aquelas pessoas que não mentem. Hum, são aquelas pessoas que não enganam. Ah, legal. E são aquelas pessoas que são verdadeiras. Então, quer dizer que ser honesto é não mentir, não enganar e ser verdadeiro? Nossa, que legal. E é claro, pessoas honestas têm paz e segurança. Elas não precisam ficar com medo, né? De que alguém vai descobrir a mentira delas ou vai descobrir que elas estão enganando. Nossa, que mensagem bonita. E sabe o que mais? Cada vez que a gente tem uma atitude assim, sabe por quê? Mentir. A mamãe pergunta assim, já arrumou a cama? Aí você fala, já. Você arrumou mesmo a cama ou você enganou a mamãe e tentou mentir? Essas atitudes, ó, não agradam a Deus e não agradam o nosso papai nem a nossa mamãe também. E cada vez que a gente tem uma atitude assim que não agrada a Deus, vai aparecendo uma manchinha lá no nosso coração. Aí eu tô na prova, eu não sei essa resposta. Aí eu vou e olho na resposta do meu amiguinho, copio e colo. Isso é legal? Não. Então, você tentou enganar quem? Você mesmo. E você mentiu, porque a resposta não era sua. E isso também deixa uma manchinha lá no seu coração. Mas Deus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que na Bíblia Ele nos ensina como que a gente faz pra tirar essas manchinhas do coração. Sabe como é que é? É só nós reconhecermos que nós estamos errados, que nós mentimos, que nós enganamos, que nós somos desonestos. Que sabe o que que acontece? A gente ora e pede o que? Perdão pra Jesus e Jesus tira todas aquelas manchinhas do nosso coração. Do nosso coração. Ele vai lá e deixa limpinho, limpinho, limpinho. É isso que Deus nos ensina. E isso agrada muito a Deus. E nossos pais também ficam muito felizes quando nós somos honestos. Olha que legal? E assim a gente pode ser igual aquelas árvores lindas, aquelas árvores com aquelas folhas verdes, a gente pode crescer, prosperar. Por quê? Nós estamos caminhando junto com Deus. Porque Deus, ó, não se agrada, não gosta do pecado. Mas Ele gosta que nós sejamos o quê? Honestos e verdadeiros. Gostaram da lição? Então, fica aí, ó. Hashtag fica de dica, hein? Sejamos honestos. E se gostou da lição, dá lá um joinha, vai lá e dá um clique lá, uma curtidinha pra gente, tá bom? Beijão, até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom, hoje, na lição, nós vimos que Salomão falou sobre a importância da honestidade. E disse também que aquele que é honesto demonstra os frutos que Deus coloca em nossas vidas. E ele nos compara com as folhagens de uma árvore. Por isso, pra hoje, eu vim propor essa atividade pra vocês. Olha só, para fazer a nossa árvore frondosa, cheia de folhagens e super saudável, eu proponho que vocês peguem aí na casa de vocês, qualquer tipo de papel que vocês tiverem. Gente, pode ser qualquer papel mesmo. Sufite utilizado, revista, panfleto, o que tiver na mão, tá bom? Eu separei algumas folhas mais em tons verdes e uma com um tonzinho mais marrom pra gente fazer o tronco, tá bom? Pra fazer as folhas, nós precisamos de lápis, das nossas mãos e da tesoura. E depois vamos precisar de cola pra gente fazer a colagem, tá bom? Separa as folhas. Aqui, no caso da minha revista, eu consigo fazer duas mãozinhas. Eu posso dobrar e aí eu facilito o meu trabalho, tá bom? E aí, quantas mãozinhas vocês vão fazer em cada folha vai depender do tamanho da mão de vocês. Eu vou colocar a minha mão sobre a folha e vou contorná-la desse jeito aqui, olha. Depois que eu contornar toda a minha mão, eu vou recortar. E aí, uma dica que eu dou é que no finalzinho, onde você colocou aqui a sua mão e tinha o braço no meio, você vai fechar de uma forma meio que circular. Eu não vou mostrar o risquinho, porque a folha é bem escura, não vai aparecer. Mas, dá pra enxergar bem. E aí, eu vou recortar bem no local onde os risquinhos ficaram, tá bom? E eu vou cortar toda a silhueta da minha mão. E no final, quando eu terminar de recortar tudinho, eu vou ficar com folhinhas desse jeitinho que eu vou mostrar pra vocês. Porque eu já trouxe algumas prontas pra facilitar, tá bom? Então, eu vou fazendo o recorte e no final ela vai ficar assim, tá bom? E nós vamos fazer várias mãozinhas. Não tem uma quantidade certa, tá bom? Mas, para esta aqui, olha só. Eu usei 12 mãozinhas. Pra fazer o nosso caule, não tem muito segredo e não tem um jeito certo. O que foi que eu fiz? Escolhi a minha folha com um tom mais parecido com o caule. Dobrei ao meio e fiz um desenho arredondado. Só de um lado. Porque quando eu recortar, eu vou ter duas partes iguais. Então, olha só. Vou recortar aqui. E tenho o meu tronco. E aí, nós vamos colar as nossas mãozinhas de baixo pra cima. E aqui em cima, você vai colando de forma que ela fique assim, olha. Bem arredondada, tá bom? Abre mais aqui embaixo e deixa mais fechadinho. Outra dica, se você não tiver bastante revista, folhas coloridas, é você pintar a sua folha. Ou então, se tiver tinta guache na sua casa, fica até mais divertido. Você também pode passar na sua mãozinha e carimbar as folhas. Depois recortar o contorno, tá bom? Depois, manda uma foto pra gente, pra gente saber como é que ficou a sua árvore. Tá bom? Um beijo e até a próxima.